Salve, salve galera da Crocs Games, sejam bem vindos ao nosso humilde canal, estamos junto com meu pangaré aqui, pessoal já massacra o nosso like aí, deixa um likezão pra gente aí, que a gente trabalha muito aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, marque todas as notificações pra você receber todo o conteúdo de todos os games que pipocam aqui no canal, temos várias gameplays aqui de vários jogos, e esse é um jogo que eu gosto muito, eu trago bastante episódios dele, e nosso último episódio, eu fiquei de ir resgatar uma mulher chamada Esther, é, tudo isso envolta a história, aonde é uma falsificação de moedas, e precisamos achar os traficantes, vamos lá, a Esther, ela está nessa redondeza de casa, de Rovina pra Scalice, nesse ponto por aqui, eu acredito que possa ser que ela esteja pra cá, em Scalice, mas eu vou rodar mais pra baixo também, pessoal, no meio do caminho, como sempre de costume, a armadilha acontece, eu passando aqui, Ué, rapaz, já me deram uma flechada aqui, ó, eu encontrei um corpo no chão aqui, ó, e olha quem aparece ali, um arqueiro de chavadinho, o chapéu de Zé Gotinha, pra me bater, velho, olha só, cara, foi espada, mano, vem Zé Gotinha, vem dos infernos, eu não sei por que diabo aconteceu que eu perdi o meu escudo, eu acho que meu escudo se quebrou, eu nem percebi, velho, eu tô sem escudo, preciso arrumar um escudo, toma, na garganta, vem tio, vem, vem que você vai tomar na garganta de novo, ó, eita, tapa na cara, Olha a roupa do lazarento, tá precisando roubar mesmo, armou um serviço, rapaz, a capa não, lote, rapaz, vem um peste pra casa da Gotinha, toma uma cepa, mamãe, vou dar uma cepa, aí, pegou, aí, pegou, toma, eu poderia ser, perdoar esse desgraçado, mas não, o ladrão tem que morrer, ó, eu posso aqui saquear ele, jogar o corpo dele aí embaixo, eu vou pegar as flechas, as coisas e tudo mais, bem, roubei, mais uma vez, caminhando mais um pouco pro meu cavalinho, Foi atacado novamente, foi dois ataques, é, direto, ó o bandido, mano, e se tem cara de bandido, velho, isso parece aquele cara que seu Joaquim faz aquele pãozinho, pãozinho de queijo, ó, ó a bigode do homem, vai pra lá a mistura, eu, hein, olha só, tomou na venta, ó, vem, vou tomar outra, lá vem o Raiden ali, mano, agora ficou violento, o Raiden tá chegando ali, ó, ó o Raiden, é amigo, hein, só assistindo, Bandido bonito, só assistindo o amigo, se que eu torcer aqui, ó, morreu de culpa lua, vem Raiden, vem, ah, bandido, é tomar, não, vou perdoar não, meu filho, é bandido, vai tomar a cepada, e o cara tá com o amassador de bife ali, toma, lazarento, vem, toma, mais uma, toma, pede pra ele, bandido, tem que morrer, vai pra vala, eita, que delícia, ó, isso é pra aprender a não me atacar mais, bem, na procura por esse pé, galera, eu vaguei aí pela mata, afora, achei muitas coisas curiosas, por exemplo, aqui, ó, um acidente, né, com um cavalo magro aqui, ó, encontrei uma carroça, no meio do nada, velho, no meio do nada, uma carroça aqui, e um cavalo aqui já em decomposição, e eu abri aqui pra ver o que tinha nessas roupas aqui, ó, tinha dinheiro, mano, cento e setenta conto, é, vou pegar, né, ladrão, que rouba ladrão, tem cem anos de perdão, na verdade, eu não sou ladrão, nada, às vezes eu tenho que fazer isso, mas é, sou forçado, Mas vamos lá, rodando mais um pouco pela mata aí, procurando coisas misteriosas, e tentando encontrar Esther, e uma caminhada meio perdida no meio do mato, que a Esther, cara, tá escondida em algum lugar aqui, e eu tô vasculhando tudo, eu achei uma caverna aqui, gente, olha só que curioso, parece uma mina, né, vamos adentrar pra ver, muito escuro, tenho que usar minha tocha, tá muito escuro, ó, não dá pra enxergar nada, vamos aqui, ó, colocar a tocha na mão, E, ó, já dei uma clareada, e, seguindo o caminho aqui, ó, pra ver se a gente vai encontrar algo interessante, uma mina aqui, realmente uma mina, e olha o que eu encontrei aqui, galera, é, no final da mina, o que eu encontrei aqui, um buraco, não consegui entrar aqui, e ficou nisso, ficou nisso, um buraco e nada mais, Tá vendo? Eu achei que ia ter algo misterioso aqui, mas achei interessante Mostrar pra vocês, pode ser que tenha alguma outra quest futuramente, alguma coisa pra cá, né, nesse buraco aqui, né, vai saber, mas é, de certa forma, curioso, né, um buraco no nada aqui Bem, mas vamos continuar, é, procurando a nossa amiga Esther, onde ela está, pra onde ela vai, onde ela mora, bem, rodando, vou rodar, rodei bastante, tá, galera, rodei bastante aqui Até que, enfim, encontrei essa área aqui, uma área com pedras E lá, ó, uma barraquinha ali embaixo Olha onde eu tô, pra vocês terem noção, olha onde eu tô Caso vocês queiram procurar aí a, a mulher Pra vocês entenderem, mais ou menos o ponto que eu rodei pra procurar a Esther Já mais, mais abaixo de escades, né E aqui, pelo jeito, ó, os engenheiros aqui vão terminar que construíram os negócios Falta o material, eu acho, né, no meio de uma montanha mesmo A visão daqui é top Ó, uma, uma casa em construção Se é que pode chamar de casa, né Não sei dizer, mas enfim, ó Ó a visão E olha lá, galera, eu vi um cidadão andando lá, ó Ó lá, tão vendo? Não sei se vão conseguir ver, mas tem uns Ó lá, ó lá, o cara passou lá, ó lá, ó lá Então, salvei o game e vamos nessa Vamos lá ver quem é Eu vou no modo stealth Pra não chamar atenção Tudo indica Que são bandidos, né Mas a minha procura é pela Esther Então, ela estaria por aqui, nessas montanhas Acredito eu Ó, um bandido ali, velho Na verdade, eu não sei se é bandido de fato, né O problema é que quando Quando o cara tá ali, ele não Simplesmente te ataca, velho Ele vai lá e te ataca, ele Ele não vem e fala Eu sou bandido, muito bom, muito bom, beleza Não, não sou bandido, não fala Se é bandido, ele já vem pra cima já Me vendo como ameaça, não sei Se todos os bandidos são assim Mas no caso dele Desses bandidos do jogo Que até então eu encontrei, ó Ó, tá ali, ó Já me viu Opa E é aqui mesmo, galera, ó É aqui que amanhã se esconde Ó, ó, bandido, ó Desgraceira, cara Vem com tudo, mano Eu preciso de um escudo, gente Cara com longsword Gritando, chamando ajuda, ó Ih, olha lá, tem mais uma ali em cima Já vi que tem mais uma ali em cima, cara Vai pra lá, desgraceira Como eu tô sem escudo Tô mais rápido, né Toma Rapaz, como que é legal esse jogo Que você vai evoluindo De fato Ó, vai pedir o pinico já Estou pro caramba, irmão Vai tomar nas orelhas Ah, não consigo falar com o bandido, ó Não Eita, porra Toma Ó lá o arqueiro lá Vou deixar o bandido correr Por causa do arqueiro aqui, ó Ah Eita, eita Ah, acertou Filho de uma rapariga Vem cá, ó Tá com o pinico na cabeça, filho Vai com a tigela Não, velho Vem, toma Eu tô com fome Meu personagem tá com fome, ó Ó, tem uma lariga lutando com os caras aqui, ó Ah, pediu pinico também, né Quer dizer, já tá com pinico, né, filho Pô, não dá pra matar ele Toma, seu filho de uma rapariga Vai Tacar a flecha na Ui, lá vem outro Não deixe nem eu catar os negócios, rapaz Ó, esse tem um escudo Esse aqui já é mais difícil Eu quero seu escudo, mano Não que você escude o seu vagabundo Eu vou precisar dele aí, mano Vem, vem, vem Ó, esse golpe que esse cara faz Eu não consigo fazer isso aí, mano Toma Caçar uma pedra aqui pra me esconder Porque senão esse cara vai me enregaçar O boneco tá com fome, tá cansado Tomei uma cepada ali, ó Nossa, velho Vai dar com o machado Ai, desgraçado Fica aí, filho Fica aí Ó lá, lá vem ele Eu vou descer aqui e vai dar a volta, ó E se jogou, desgraçado Ai, meu Deus Confusão Sobe, sobe, sobe Sobe no mato, menino Vai Toma mais uma Eu vou lembrar que tá cansando, galera Também, dor, bandido Já é Muita confusão nesse jogo Vem cá, desgraçado Miserável Miserável Me enregaçou, cara Ei, desgameiro Cheguei Me perder aqui agora, pessoal Ó Meu Jesus Nossa, o cara me tirou muito dano Não vou desistir não, filho Aqui É lutador, rapaz Até a última gota de sangue Vem Ó o peixe Vai pra cá, velho Tô deixando ele preso aqui Pra tacar uma flecha nele Cadê ele? Aí parou Ó lá, lá, lá Ó a inteligência artificial Calma Calma, paz igual Deixa eu pegar meu arco aqui Isso Toma, seu filho da rapariga Te enganei, seu otário Toma Tiro na perna Tiro meio brocha ali Você viu, né? Tiro meio brocha Lá vem ele, meu Deus do céu Põe a espada de novo Cadê ele? Sumiu Aí ele, ó Aí ele, ó É, meu Deus do céu Graças a essa pedra aqui, mano Essa pedra tá me salvando Aí daqui, desgraça Ai, pô, menino Aí, ó Vem que você vai tomar uma cepada, vem Vem Nossa Tirei no vento Pega Opa, 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 opa Aqui ele não vem, não Vem cá, rapaz Seu filhote cruz credo Pegou o vestido da mulher, seu peste Toma, então Vem dos peitos, ó Mais uma Mais uma Toma Mais uma Aí, ó Essa pegou na veia cava É, galera Aqui também Ó, vou catar o escudo dele aqui Deixar ele fugir Porque não vai dar tempo de eu correr atrás dele Que eu tô morrendo E vou roubar o outro aqui Que o arqueiro que Deixou os negócios aí Beleza Catei tudo Pessoal, eu tô morrendo Eu preciso É, me recuperar Então Tem que achar um lugar pra vir deitar aqui E dar uma descansada Comer alguma coisa Que eu tô com fome Tô todo bichado Tô com tanta lesão ali Que a minha fome até passou Gente do céu Não deu pra correr até dos bandidos Que correram E se eu fosse correr Eu tô sangrando aqui Meu boneco vai morrendo aos pouquinhos Deixa eu ver se aqui tem algum lugar pra deitar Eu sei que a esteta aqui Em algum lugar Deixa eu ver se não tem mais bandido, né É, não tem não Opa, opa Agora roba aqui, ó Beleza Agora roba Comida com sucesso Agora sim Vou tirar um cochilo Achar um lugar pra dormir aqui Que o jogo salva, né E aí eu consigo Descansar Deixa eu ver se Tem algum lugar pra cá Não tem Mas gente, cadê a esteta? A esteta é onde? Bem, seja lá o que for Vou tirar um cochilo aqui até amanhã Porque tá osso Olha, ela tá por aqui Tá por aqui Beleza, eu preciso dormir Pra recuperar meu life aí Pra recuperar minhas lesões Nada como um sono revigorante Vamos dormir aqui Dar aquele saltozinho no vídeo Horas depois Né Eu acordo aí De manhãzinha Agora vamos ver Tem uma casinha aqui Pode ser que ela esteja aqui Vamos Vamos conversar Ah Aqui está Esté Moça dos banhos Ah Periguete E aí está a mulher Falei com ela Que Florian me enviou Oh, o cara sabia onde ele estava Mas não quis falar Eu falei que Ela disse que Florian sabia Que ela estava lá E eu falei que não vou O que ele tinha medo De ela morrer, né Claro Bem, eu posso ir com ela Ou ir sozinha Eu deixo ela ir sozinha Mas eu vou com ela Já que ela já veio aqui Quase morreu Eu vou com ela Quando você põe pra ir com ela Aí você entra no mapa aqui E aí seu bonequinho anda Sozinho ali Passando pelos caminhos É galera A missão De encontrar a Esther Feita Com sucesso Esther encontrada Você vê, né Que Os bandidos pegaram ela ali A moça dos banhos, né Já faz uns serviços Essas já Mas Ficou meio no ar aí O que que o Florian vai me dizer Vamos lá Vamos conversar com o Florian Pra ver o que que ele me fala Porque realmente ficou De certa forma Incompleto aqui Vamos até o Florian Então tá aí o Florian Vou falar Eu salvei a Esther Encontrei a tal da Esther Ele ficou grato, né Ah, daí ele tá me pedindo Pra eu encontrar com ele Na taverna Mais tarde Que ele vai falar Sobre Rapota 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 é um cavaleiro Chamado Sir Jezak Jezak Disseram que Foi ele quem mandou Os comenos Hum, interessante Show de bola Então galera Nosso próximo objetivo É Encontrar esse tal De Rapota aí Que é O camarada Que tá por trás Aí do tráfico E tudo mais E o Florian Vai nos ajudar Assim espero, né Assim espero Como eu salvei A A Mulher dele aí Pode ser que ele Realmente nos ajude Então eu preciso ir Na taverna mais tarde Provavelmente deve ser Na taverna A noite Conversar com o Florian lá Ele vai mostrar Quem é o cara E aí a gente continua A nossa história do game Cara, esse jogo é muito top Galera, recomendo vocês A jogarem aí Se vocês gostam de RPG Tem alguns trechos Que tem que ler bastante, né Que tem muitas informações Muitos diálogos, né Isso às vezes O jogador não quer ler, né Tem gente que só quer ação Mas pra quem gosta de RPG E de história Vale a pena Cada diálogo aí Que você entende Muitas coisas aí Muitos segredos E tudo mais Mas enfim No próximo episódio A gente vai até a taverna Conversar com o Florian E ver o que ele vai falar Sobre esse tal de rapota aí E dar É Continuação Ao nosso game, né Agora Tem duas tavernas aqui Tem uma aqui do lado Aqui pertinho Eu acho que é aqui Que eu encontro com ele Mas enfim Continua o mistério Aqui dos traficantes E até a próxima Valeu, galera Fique com Deus Deixa o like aí E fui Fique com Deus E aí E aí E aí E aí